O que é que o sangue está doido? Corte? Da espécie de larga? Numa cota? Que não é só cota, quem é só cota? De uma cota? De uma cota? Que não é só cota, quem é só cota? Eu quero saber as cita mais cota, que superou as cota? E aí 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 E aí